Eu posso dizer-te, em um curto tempo, que se vive uma ilusão Se bem me lembro, antes não testava minha presença, inclusive você adora Sai da minha casa, agora mesmo Mas além disso, eu estava com o Maurício Ele é o culpado de tudo, desde que está com ele, se tornou rebelde, insolente, desobediente Você quer que eu acabe infeliz como você, é isso? Deixa ela, sai miserável, deixa-la em paz, deixa ela Luciana, por favor Você gostou da sua imagem de mulher dura, vencedora e... e me trocou por tudo isso? Quando eu te abraçava, você sempre estava preocupada, pensando na solução de algum negócio Que vergonha, traidor, não passa de um egoísta André, e ela, não pode ser, não pode ser Eu te amo, será que isso não conta? Seus beijos me dão nojo Eu troco o teatro e todo o lucro que ele pode me dar por umas poucas horas do seu amor Aposto que para o André não continuar comigo, a senhora tentou matá-lo, não foi? Foi sim, a senhora se considera uma dama, mas no fundo é uma assassina, uma assassina E larga, só por isso, e por isso também atirou nele, roubou a menina e é uma assassina Ai Ai